Vamos conversar sobre dinheiro, gente? Depois de casar, fica aquela dúvida dentro de casa. Qual a melhor forma e mais justa de dividir as contas ou com o marido ou com a esposa? Por isso a gente resolveu fazer uma reportagem para mostrar para você o que deve ser feito, principalmente nesse tempo de crise que está faltando uma graninha. Vamos colocar esse assunto na ponta do lápis. Neide e o marido Marlon são companheiros de trabalho, mas também em casa, na hora de pagar as contas, eles dividem tudo. O Marlon fica com as contas fixas da casa, as despesas fixas. E eu fico com as outras contas relacionadas às crianças, relacionadas à escola delas, o nosso lazer, fica por minha conta. Casado há 19 anos, eles sempre dividiram as contas e o marido garante que administrando assim, dá até para guardar um dinheiro no final do mês. Tem que sobrar, a gente tem que fazer um orçamento aí, tendo uma gordura para queimar aí, porque aparece um imprevisto, você tem que ter de onde tirar. Então você tem que fazer um fundo de reserva e guardar alguma coisa, mesmo para investir no seu lazer, ou na tua casa, enfim, aonde você precisar. Mas de vez em quando, um acaba pegando um pouco aqui, um pouco ali, e não dá para evitar as reclamações. Uma aula, uma discussãozinha ou outra, com relação à preferência, a preterência do que fazer, o que deixar de fazer. Equilibrar as contas e dividir os gastos de maneira justa acaba sendo um desafio para muitos casais. Por isso nós decidimos perguntar para um especialista. Josué, qual a melhor forma de fazer isso? A melhor forma seria a proporção. Quem ganha mais, suportar as despesas maiores. Quem ganha menos, na proporção, suportar as despesas menores. As despesas fixas, como aluguel, água, luz e mensalidades escolares, devem ficar com quem recebe mais. Já aquele que tem menor salário, pode cuidar de despesas como lazer, telefone, internet e outros gastos menores. Mas a gente indica que, a partir do momento que casou, criar uma conta conjunta, para vir daí todas as receitas, nesta conta e também sair todas as despesas desta conta.